O que eu passei hoje eu compro o que eu quero Desco minha grana e faço mais Eles tipo crank como faz Vocês não me virão passando sufoco Alguns anos atrás Mano, eu já cheguei no fundo do corpo Prometi não voltar mais Hoje eu só olho pra frente Sorrindo com diamantes no dente Planos pra ganhar o mundo na mente Planos pra ganhar o mundo na mente Cada vez mais exigente Baby, ligando que eu sou um pente Tá achando que eu sou inocente Tá achando que eu sou inocente Camisa, senti do time Baby, me chamou pro Kimi Ok, colei Que ela é tipo, que isso é um filme Sujeito, voce Seu quatro, você já sabe Rola na Mercedes Benz Literalmente suave na nave Sempre tajado Com uma gostosa de lado Dois cordões, três anéis Que ela é de quatro Sempre tajado Com uma gostosa de lado Dois cordões, três anéis Que ela é de quatro É que eu trampei demais Pra conseguir ter meu levante Hoje a minha vida é um filme Ela não quer ser figurante Mas se ela chama Eu passo de vento e chego no instante Só pra ver ela jogar A bunda daquele jeito ignorando Profissão, fazedor de dinheiro Abra carteiros, Guara sai correndo Baby, diz que eu sou a cara do Mas que ela é de presente Me quis saber que eu sou a cara do Eu faço o meu corre Não espero a lei da atração Eu mesmo vou atrás da minha grana Sempre tajado Boa 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 Boa